Bom, boa noite, pessoal. Sou lá da Concrete, né? Vou falar sobre desenvolvendo aplicativos acessíveis. Bom, isso aqui sou eu, sou líder de capítulo na Concrete, do time de Android. Sou carioca, vim do Rio, tô aqui há alguns anos já. E também tenho um passado em PHP, então só botei com uma curiosidade aí, né? Tá aqui pequeno agenda que a gente vai falar. Primeiro, o que é acessibilidade. Aí você seguir ali, tecnologia assistiva, como funcionar o serviço, alguns serviços, como funcionar o framework do Android. Em boas práticas, eu vou falar um pouco sobre teste de acessibilidade também. Primeiro, o que é acessibilidade? De cara, você já vê assim, pô, tá meio estranho aí, não tá dando pra ler, né? Talvez não esteja muito acessível. Então, serve como base aí, porque acessibilidade é basicamente, Então, o textinho aqui, possibilidade de você utilizar os sistemas, as tecnologias, por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Na prática, a possibilidade é isso aí, ó. A gente tem piso podotátil, rampas de acesso, elevador, feedback sonoro pra atravessar, pra semáforo em algumas avenidas. Mas, na verdade, na prática, a cidade traz benefício pra todos. Por exemplo, a gente tem uma rampa lá pra facilitar alguém acessar com um carrinho. A rampa pra acessar, a pessoa cadeira de roda e quer, talvez seja o foco porque foi feita. Me ajuda todo mundo. A moça tá ali com carrinho de bebê, com mala, até a gente andando no mesmo, às vezes é mais fácil subir pela rampa do que subir pelo caminho normal. Por exemplo, aqui eu coloquei um vídeo, tem uma legenda ali. Na prática, talvez tenha feito uma legenda pra quem não tem nenhuma possibilidade de ouvir. Aí, vamos botar uma legenda pra pessoa poder entender o que tá sendo falado no vídeo. Só que, às vezes, a gente tá num lugar e a gente não tá podendo ouvir, a gente se utiliza a legenda. Mesma coisa com o uso de Capture na TV, há muitos anos atrás, já que já existe. Foi feito pra pessoas por motivos de acessibilidade, mas ajudou todo mundo. Vou falar um pouco sobre alguns tipos de deficiência. Por exemplo, aqui a gente pode ver o daltonismo. Aqui, só como uma pessoa enxerga a imagem de alguns tipos de daltonismo. Aqui tem uma outra imagem, já, às vezes já fica difícil identificar algumas coisas. Aí, aqui já fica um pouco mais grave, ali, você vê quem tem protanopia, já não enxerga se o mapa tá aberto, se tá amarelo, se tá fechado. Então, a gente tem que prover, de alguma forma, uma forma de uma pessoa que tenha essa deficiência, acessar essa informação. Por exemplo, lá na cidade que eu morava, o semáforo de cima, o vermelho, ele sempre era um dois. Era um do lado do outro. Então, se tivesse dois bolinhas acesas, um lado do lado da outra, você sabia que tava fechado. Muitas vezes, eu tava com um amigo meu no carro, ele dirigindo, de noite, ele falava, tá aberto ou fechado, porque ele só vê uma bolinha acesa. Não sabe se tá em cima ou se tá embaixo. De dia, você consegue até ver a posição dele, né? Mas, de noite, fica difícil, porque você não tem referência. Outro tipo de dificuldade que algumas pessoas têm é pra quem é canhoto. Por exemplo, tem uma universidade aí, talvez, e todas as cadeiras são pra destos. Então, a gente acaba tendo essa dificuldade. Então, a gente tem que pensar até em coisas simples. A população de canhotos no mundo é, tipo, sei lá, nos Estados Unidos tem informação mais lá, é tipo, 8, 9% das pessoas são canhotas. Então, tem que ter alguma forma deles usarem isso. Lá em São Francisco tem uma loja que se chama Laptis. Ah! É só acessórios pra canhotos. Igual o do Simpsons. Aqui tem alguns exemplos. Aqui tem um caderno pra canhotos, algumas ferramentas. Aí vem pra pensar que, sei lá, dá pra usar a mesma coisa. Mas, algumas coisas bem simples fazem muita diferença. Por exemplo, até a caneta. A gente escreve no formato que a gente vai se afastando da folha. Então, a tinta flui normalmente. A pessoa canhota escreve empurrando a folha. Então, até a tinta da caneta, até o tipo de caneta tem que ser diferente. Pra facilitar a vida deles. Aqui temos alguns tipos de deficiência. Basicamente, a gente pode ter uma deficiência permanente, temporária ou situacional. A gente pode pensar, por exemplo, Ah! Mas, a gente não entendeu uma deficiência, Mas, todo mundo, em algum momento, vai ter algum tipo de limitação. Por exemplo, limitação de toque. A pessoa que só tem um braço, ela tem uma deficiência permanente. Ela não vai conseguir mexer mais. Mas, a pessoa que quebrou um braço, está imobilizado. Vai ter por um tempo. E vai ficar podendo utilizar o dispositivo só com uma das mãos. A pessoa com filho pequeno, naquela situação, naquele momento, Só vai conseguir acessar o dispositivo com uma mão. Mesma coisa pra visão. A pessoa que é cega é uma deficiência permanente. A pessoa com a tarata é temporária. Pode ser operada e vai voltar e chegar normalmente. A pessoa dirigindo, ela está naquela situação com uma deficiência visual. Ela não consegue acompanhar todas as informações que chegam no dispositivo dela. Por exemplo, todos os aplicativos de navegação, tem feedback sonoros. Botões grandes também, pra facilitar o toque. Mas, se a gente depender só do feedback visual, A pessoa que está dirigindo, não pode ficar olhando pro celular o tempo todo. Então, sempre tem que ter mais uma forma de prover essa informação. Uma pessoa surda, ela está permanente. Ficção de ouvido, pode ser temporária. Bartender, situacional, naquele momento lá, não vai ouvir se o telefone tocar. No iPhone, eu já ouvi várias pessoas utilizando. Além de tocar e vibrar, fica piscando no flash. Por exemplo, a pessoa não está podendo ouvir, mas vai conseguir enxergar lá de longe o telefone piscando. Mesma coisa pra sala. A pessoa muda, o nosso celular é um sotaque muito forte. Naquele momento, ela não vai conseguir, naquela situação, ela não vai conseguir ter o uso normal do serviço, por exemplo. E no Brasil, nós temos 45,6 milhões de pessoas com deficiência. Dá 23% da população. É muita gente. Aqui tem 25 milhões, aparentemente, que, se não me engano, 25 milhões, que é deficiência visual. Que pode ser, por exemplo, muitas pessoas aqui estão usando óculos, então, muita gente estaria nessa lista também. Mas, ainda assim, sobra muita gente que tem deficiência, e deficiências que podem impedir ela de utilizar os nossos aplicativos, ou o que quer que nós façamos, se não for proficiado para ela de alguma forma que ajude. E o que a gente considera essas pessoas, o quanto a gente considera essas pessoas no nosso desenvolvimento? Aqui, a maior parte aqui é do Android, faz aplicativos, e quanto você está provendo de facilidade para essas pessoas. Tem uma frase aqui do Steve Krug, no livro Não Faça Pensar. A menos que você dê uma decisão de que, de propósito, tal público que tem uma deficiência, não é parte do meu público-alvo, eu não posso falar que o nosso aplicativo, o produto, o que quer que seja, seja usável, a menos que seja acessível. Se tem gente cega que usa o seu aplicativo, se ele não deixa a pessoa usar, ele não é nem usável. Tipo, se você for pensar no UX, vai fazer o UX toda desenhada lá, se não prover para todo mundo, não é. A gente vê, por exemplo, esse celular aqui, acho que é um Galaxy Edge, alguma coisa assim, uma das bordas era curvada, aí tinha os ícones. Aí as pessoas canhotas queriam utilizar, só que a borda está do lado direito. Aí o que elas faziam? Virava e começava abaixo. Invertia o sistema profissional inteiro, e usar o celular de cabeça para baixo. Então, tipo, como é que ele é utilizado para essas pessoas? Fica meio estranho de usar assim, né? Vamos falar um pouco sobre algumas tecnologias assistivas também. Uma muito interessante, essa aqui, Lookout, ela foi desenvolvida pelo Google, e tem um link aqui do YouTube, depois que você quer ver o vídeo. É muito interessante, porque a pessoa pode utilizar o celular, ele aponta a câmera para o ambiente, a sua volta, e ele vai descrevendo em áudio, o que está sendo visualizado pela câmera. Aí tem um exemplo ali, tem um cachorro, ele está falando, um cachorro ali, e ele vai falar para você. Você pode utilizar, por exemplo, indo lá no pescoço, usar a câmera frontal, e ficar manuseando objetos, por exemplo, pegar dinheiro, botar aqui assim, ah, ele vai falar de quanto que é a nota. Tem um modo ali, por exemplo, na imagem da esquerda, modo shopping, você pega o produto, ele vai ler o que está escrito no produto. No modo explore ali, ele vai ficando, tem uma cadeira aqui, tem uma pessoa ali, de tudo que está afirma à volta. Então, ajuda muito para quem não enxerga, pode fazer muita diferença na vida deles. Esse é um projeto muito interessante, chamado George Assist, devido pelo Joey Bird. O link está ali embaixo, tem um post, é o post do Medium dele, muito detalhado, como que ele fez. basicamente, ele fez um violão, que ensina a pessoa a tocar, completamente acessível. Ele tem a entrada de informação, ah, quero aprender a tocar uma nota dó. Aí ele tem a entrada, você pode falar, você pode digitar, você pode usar o teclado dele ali. E ele vai te falar como tocar, pela tela, por braile, por voz, de várias formas diferentes, e vai te acompanhando, enquanto te ensina a tocar. Então, infelizmente, só tem um desse no mundo, foi só o que ele fez. Tem um post no blog lá, explicando como ele fez, é muito interessante, bem legal. Um pouco mais novo aqui, foi o Live Caption, ele foi anunciado no Google I.O. Ele está em teste ainda, então não está disponível, é final. Mas, basicamente, ele provê uma legenda, como overlay na tela, por cima dos aplicativos, de tudo que o celular está tocando. Então, se você estiver no YouTube, o YouTube normalmente já tem, mas algumas coisas, por exemplo, no segundo ali, tem uma conversa. A pessoa te mandou o áudio, se não consegue ouvir, ele vai escrevendo tudo que a pessoa está falando. Isso é muito útil, para muita gente, por exemplo, o deficiente atenditivo reclama que, para muitos podcasts, que fala, pô, parece ser muito legal, muita gente fala muito bem, só que eu não consigo acompanhar o seu conteúdo, porque eu não consigo ouvir. Então, ele pode usar o aplicativo deles que ele usa normalmente, dá play, e vai começar a aparecer na tela, normalmente lá, tudo está sendo falado. Então, ajuda muito as pessoas. Um que eu achei interessantes também, foi esse aqui, Live Transcribe, é um serviço do Google lá, mas você pode ativar ele, você deixa o celular de uma forma visível ali, e tudo está sendo falado no ambiente, ele vai digitando tudo ali na tela. Então, você consegue, para uma pessoa surda, por exemplo, ou que não está podendo ouvir no momento, ela consegue acompanhar tudo está sendo falado para as pessoas. Isso é muito interessante também. Falar sobre o serviço de acessibilidade do Google, do Google não, serviço de acessibilidade do Android. Quando a gente fala sobre acessibilidade, a primeira coisa que eu penso sempre é o Talkback. Para a pessoa que não enxerga, ele é o que faz mais diferença. É o principal, pelo que eu saiba, serviço de acessibilidade para pessoas cegas, e para muita gente que enxerga, mas precisa de um auxílio para navegar pela tela e entender melhor o que está escrito. Por exemplo, para ler alguma coisa, para ter um indicador visual de que está selecionado, é um serviço que já vem com o Google, com o Android, e ele vai lendo tudo está na tela. Para ativar é muito simples, você vai em configuração e acessibilidade, aí vai ter os serviços ali, tem o Talkback, você clica em ativar. Outra forma, dependendo do celular, você pode segurar o volume para cima e para baixo, ele liga por três segundos, acho que no da Samsung você tem que clicar três vezes rápido no Home, e ele também ativa. e tem alguns macetes aqui. Para navegar, você fica dando swipe para um lado e para o outro, você vai para o próximo elemento, anterior, ele vai sempre indicando qual está selecionado, com dois dedos você consegue dar o scroll da tela, um clique você seleciona, alguma coisa você clicou, e dois cliques em qualquer lugar você aciona o que está selecionado. Aí tem alguns atalhos, para baixo e para a esquerda você volta, tem o Home, consigo abrir os aplicativos recentes, e uma pesquisa na tela, tem alguns outros também, mas esses são os principais. Um macete muito legal para ele é, você vai lá em configuração dele, configuração do desenvolvedor, e clica naquele lá, mostrar a saída de voz. Então para uma pessoa que enxerga, está desenvolvendo, está testando como está, ele consegue ler o que o Talkback está falando. Então você pode tirar o volume e ficar só lendo. Aí vem a informação muito longa, você pode passar rápido, porque você debater hoje e já sabe o que ele vai falar. Não precisa esperar, acabar de falar, para você saber o que ele falou ou não. E vou mostrar aqui rapidinho como que ele funciona. Eu acho que eu vou conseguir mostrar aqui pelo Oviso. Talvez não dê para vocês ouvirem, mas você vai conseguir ver o texto aqui. Vou lá em configuração, talvez seja um pouco pequeno, mas espero que vocês estejam conseguindo ver. Aqui tem todos os serviços de acessibilidade, nessa tela aqui. Eu tenho alguns aqui, tipo, o HomePess, o Rude é um diretor de senha, mas ele também tem algumas ferramentas que se registrou como serviço de acessibilidade. Qualquer pessoa pode desenvolver um serviço de acessibilidade. Aqui tem um TalkBack, está aqui selecionado. Eu vou ativar ele. Permitir. Pronto. Aí consigo selecionar e navegar aqui. Tem um... Talvez vocês estejam vendo aqui o meu movimento do dedo, você vai passar para o próximo, ele dá a volta. Aí com dois cliques em qualquer lugar da tela, ele seleciona. Aí ele vai valendo tudo. Por exemplo, em alguns casos ele vai falar, isso aqui é um switch. Lá embaixo, colo in... Deixa eu descer. Com dois dedos, eu desço. Ele falou, colo in version off switch. Ou seja, ele falou que é um switch, no final da fala. Falou que está desligado, e ainda falou depois, depois não tem pin, ele fala, dá dois toques para ativar. Se eu clicar... Tá, esse eu tenho testado para vocês não aparece. É só na minha tela aqui, ele inverteu as cores. Mas dá para usar assim. Basicamente é isso que você consegue fazer com ele. Eu quis mostrar para vocês... Eu quis mostrar para vocês... Até me chiu no saco aqui. Eu quis mostrar para vocês, para saber, só mostrar o básico como que é. Você vai para um lado e para o outro, você consegue navegar, porque é muito legal a gente testar isso, a gente conseguir fazer nosso aplicativo e ver como é que ele lê. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns problemas, comuns, você vai entender como testar depois se o seu aplicativo tem esses problemas. Então você vai saber ligar e desligar. E eu vou desligar agora com o volume aqui. Pronto. Apertei o volume para cima e para baixo, para alguns segundos, e já desligou. Então é um dos atalhos. No meu celular o atalho é esse. Como eu falei, alguns são o home algumas vezes. Tem uma outra dica muito útil, que é... Tem aqui o passo a passo, vai lá, ativa três coisas diferentes, mas no final das contas, a gente cria um gesto customizado, que quando a gente faz esse gesto, ele imprime no logcat a hierarquia de views da acessibilidade. Na acessibilidade, ele tem uma tela virtual dele lá, que é os nós, e todos eles têm informações do que... quais são contentes do script, que você tem escrito CD ali, navigate up. Aí ele fala se é clicável, qual está selecionado, tudo que ele faz, qual é o próximo elemento, você vai saber quando for o próximo, vai para aquele elemento ali. Então, quando tiver uma coisa meio estranha, você quer entender melhor como está a sua tela para a acessibilidade, você consegue ver aqui, através desse logcat lá, como está a sua tela para a acessibilidade. Então, você consegue debugar melhor e corrigir os problemas que você possa ter. Outro serviço é o Voice Access. Nesse caso aqui, a pessoa enxerga, normalmente, e ela não consegue acessar, talvez não pode tocar, está longe, qualquer problema que tenha. Então, ela fala, clique no elemento 10, ele vai abrir o Maps. Ah, scroll down, seleção elemento tal, ele vai abrir, por exemplo, campo de texto, ele pode falar e vai digitar. Então, ela consegue interagir com o dispositivo através da voz. Um outro aqui, o Switch Access, também, para quem tem dificuldade motora, ele pode acionar o celular inteiro através de switches, botões. Nesse caso aqui, eu botei uma foto de exemplo ali, a pessoa pode entrar em uma cadeira, a pessoa tetrapléfica, por exemplo, e pode ficar utilizando a cabeça para acionar o botão de um lado do outro. Com dois botões, um botão dá para fazer muita coisa já, mas com dois, já é interessante, é fácil de utilizar, porque você pode ficar velando. Próximo, 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 clica nesse. Próximo, próximo, clica nesse. E o próprio sistema tem um menuzinho ali em cima do Google ali, ele tem um menu para fazer coisas mais comuns e tal. Com o Switch, você pode ficar... Ele tem muita coisa interessante, mas, por exemplo, ele pode clicar em um XY na tela, pode ir no menu, ele vai barrendo a tela de uma posição, você clica, aí ele vai barrer na outra posição, clica. Aí ele selecionou aquele XY, vai clicar naquele ponto. Talvez eu mostro para vocês aqui, se der tempo. Mas é bem interessante. O Braille Back funciona também parecido com o TalkBack, só que a saída dele é por um teclado Braille que você conecta no celular e ali você pode utilizar os botões para navegar, por exemplo, próximo, anterior, voltar, as coisas assim, pode conferir os botões para fazer as autorizações e utilizar o teclado Braille ali que vai lendo o que está na tela e o feedback é pelo toque, pelos dedos você consegue ler o que está na tela. E tem diversos outros serviços no Android. Aquela tela ali que eu mostrei para vocês é a lista de serviços ali. Por exemplo, selecionar para ouvir, você clica, ele fala o que está fazendo lá, mas não é igual ao TalkBack, você pode utilizar normalmente e você ouve um pouco. Você pode usar tipo uma lupa para ampliar um pedaço da tela, você vai navegando para a tela ampliada. Tamanho de fonte e de exibição, você consegue fazer as cores ficarem maiores para quem precisa enxergar um pouco melhor. Corrigir, inverter cores, inverter cores só fica ao contrário, aumenta o contraste normalmente, mas a correção é interessante porque você pode falar qual tipo de dautorismo você tem e ele regula um pouco mais as cores para a sua visão enxergar um pouco melhor aquilo ali. um meio interessante amplificador de som não sei se recente ou vi recentemente um celular, você coloca um fone de ouvido e ele fica ouvindo o ambiente tratando algumas coisas e aumentando para você sem ficar muito alto algumas coisas. Então tipo, você consegue se identificar de ouvir pode botar um fone, ligar o celular e falar quero amplificar o áudio e talvez se você está lá atrás vai estar me ouvindo melhor sem aumentar muito barulho, muito uso de juízo, coisa assim, porque ele vai ter uma inteligência lá para ficar processando o som. e o autocontraste que às vezes fica mais fácil de enxergar. Então, e tem outros, só listei alguns aqui. Vou falar como fala o framework de acessibilidade do Google. Tem que falar o Google mas é do Android. Basicamente, a gente tem um monte de Vila na nossa tela lá, várias coisas lá e tem um serviço de acessibilidade aqui. Coloquei uns exemplos ali mas é o Talkback, Voice Access, mas basicamente a gente faz ações na nossa Vila, a gente clica, a gente navega, a gente faz várias coisas com ela e o serviço de acessibilidade utiliza um accessibility node infos para obter informações dos seus elementos da tela. Por exemplo, se ele tem texto, se ele tem descrição, se ele é clicável, se ele não é clicável. Então, é uma democência que funciona. Aqui, eu deixei um exemplo um pouquinho maior de como que fica, essa aqui é uma tela completa do Android com aquele print que imprime a tela de acessibilidade. tem três janelas aqui, uma janela é a barra de notificações, uma janela é os botões lá embaixo, home, voltar e outro, e a do meio é o meu aplicativo. Quando eu ficar no Knockback passando próximo, 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 ele vai navegar só nessa janela. Se tiver um aplicativo, ele vai ficar dando volta, mas nunca vai para a notificação. Eu posso clicar na notificação, ele vai mandar de janela, posso ficar navegando lá. Então, aqui mostra tudo como está, é bem interessante porque ele mostra todas aquelas informações como eu tinha dito. nesse caso aqui, não é sempre do meio, no meu caso, o primeiro aplicativo embaixo que é a notificação do meio. Depois eu vou disponibilizar o slide, você pode até ver com mais calma e tal, como que está. Aqui a gente, vou mostrar como que a gente pode tratar tanto os eventos de acessibilidade, quanto as informações da minha view. Através do viewCompat, a gente pode passar uma view, está ali como um parâmetro, e falar, quando eu sobreescrever, passar um delegate compact, sobreescrever onNetLiseSexibilityNodeInfo e falar alguma coisa para ele. Nesse caso aqui, ali no primeiro bloco, tem um isEnablePasseiTrue. Pode ser algum tipo de switch, alguma coisa assim, e ele vai falar, está ativado. O meu serviço de acessibilidade vai entender que ele está ativado. No caso de baixo, no onPopulateSexibilityEvent, eu posso capturar um evento e fazer alguma coisa com ele. Esse caso aqui, é um caso que eu usei, mas é meio controverso, porque foi meio que uma gambiarra para fazer uma coisa funcionar. Basicamente, eu falei, se o evento foi, o texto mudou, se o evento foi, o texto mudou, você não popula ele, não passa para frente. Porque, de alguma forma, eu tinha tratado o evento de texto mudou, então não fala, porque se você falar, você não vai atrapalhar, porque estava funcionando lá. Basicamente, foi para fazer um switch, o switcher, slider, quando tem que passar a porcentagem. Por exemplo, ele vai de 0 a 100%. Eu queria que ele falasse valores, só que ele tem que falar a porcentagem que ele está. Aí eu falava, tá bom, desde quando mudou o valor, eu falo qual valor que está, sei lá, de 1 a 10, está 2. Eu não falo que está 20%, porque eu já falei que está 2. Então, eu falei, só passa, eu pulo o evento, se for diferente, o texto mudou, o texto mudou, estou tratando. Então, você pode manipular qualquer tipo de evento e qualquer tipo de informação da sua view. Todas as suas views da sua tela, elas suportam nativamente a acessibilidade. Por exemplo, tudo que estende de text view, vai ter um, ele vai saber ler qual o valor dele, qual o texto. Se for um button, ele vai saber ler o texto. Tudo que estende de button, se for um button, ele vai saber que é clicável, ele vai falar, oh, você quer clicável, pode clicar nele. e qualquer view que eu tiver, ela é uma imagem, você botei set, um click list, ele vai falar, oh, isso aqui é clicável, vou dar esse feedback. Mas, quando a gente faz um custom view, que a gente desenha uma coisa na tela, ele fica meio perdido, e, por padrão, o CVC de febrado, vai ignorar aquela view, porque ele não sabe qual o tamanho dela, se ele é uma view só, se tem vários pedacinhos, a descrição, quais são as que eles têm. Então, basicamente, se você for uma custom view, você vai ter que fazer algumas coisas na mão, para mostrar onde desenhar ela, e o que falar em cada pedacinho dela, e qual vai ser as suas inscrições suportadas. Nos links no final, tem uns artigos lá, que explicam como fazer passo a passo, tem um exemplo de código lá, bem interessante. Falar um pouco sobre boas práticas. Basicamente, no geral, padrão, a gente utiliza um guia de boas práticas para saber o que é acessível e o que não é. Tem esse guia chamado WCAG, aquela versão 2.1, ele é Web Content Accessibility Guide, é mantido pela W3C, e, basicamente, ele é um guia lá que tem vários critérios de aceite para saber se a coisa está acessível ou não. Aplicativo, site, sistema. Eu coloquei um link bem aqui, porque esse link aqui é de um site brasileiro, e o rapaz desse site fez esses cardzinhos muito interessantes, dá para você imprimir, a gente chegou a imprimir lá na Concrete um tempo atrás, para a gente ter fácil acesso. Por exemplo, alguns critérios ali, contraste mínimo, todo elemento da tela tem que ter contraste de 4.5 por 1 entre o foreground e o background, ou seja, se tiver um texto muito clarinho em cima de um fundo claro, vai ficar difícil de ler. Tem ferramentas que calculam isso, eu vou mostrar mais para frente, mas é um critério. Aí tem outro critério, ordem de foco, tem que ser leído de esquerda para a direita e de cima para baixo. E tem, não lembro quantos, 90 critérios talvez, pode parecer muito, mas é tranquilo de conseguir acompanhá-los. Ele foi feito para a web, então, algumas coisas não fazem muito sentido para Android, por exemplo, mas ele teve muito bem como base. Um critério ali é, uma coisa boba apática é, não depende de cores só. Por exemplo, tem um campo de formulário aqui, ele deu um erro. O que eu mostro? Vermelho, tudo bem. Não posso, não posso, não preciso tirar o vermelho, posso usar. Deixe que você explique de outra forma também. Ah, tem uma mensagem ali, excedeu no máximo, no máximo de caracteres. Se tivesse do lado direito ali, uma pessoa que é doutônica, tem uma dificuldade de enxergar cores, vai falar, o que está errado aqui? Aí vem até, por exemplo, eu não tenho dificuldade de enxergar cores, e às vezes o formulário deu um erro, fica navegando lá, tem que ter uma linhazinha vermelha embaixo de algum canto, você perde um tempão. Então, não depende de cores. Sempre tiver uma coisa com cores, você põe um ícone, põe um texto, faz alguma coisa para indicar que aquilo está sendo mudado. Sempre tomar cuidado com o tamanho mínimo da área de toque. Por exemplo, no Android, todo elemento clicável deveria ser pelo menos 48 por 48 dp's e uma distância de 8 dp's do amigo dele do lado. Se for muito pequeno, fica ruim de clicar. Por exemplo, a gente tem um anúnciozinho chato ali, você quer fechar ele, você acaba clicando nele, porque ele não respeitou o tamanho de toque. Para quem tem mais idade, talvez tenha Parkinson, uma dificuldade motora, porque é muito difícil, então você tem que sempre respeitar o tamanho de minimidade de toque. O muito básico é, utilize sempre SPs para os textos. Aí você fala, poxa, mas eu sempre uso, mas nem sei por quê. Então tá ali, text size com a toda SP. Porque se você botar o SP, você pode ir lá na acessibilidade, aumentar o tamanho da fonte de todo mundo e ele vai aumentar normalmente. Se tiver com DP, vai ser o mesmo tamanho na visual, pois não vai fazer a diferença, só que não vai aumentar. Só um quase curioso, porque depois que eu tirei esse print, eu percebi que o título não mudou. Eu acho que o título é colocado como DP, que está o tamanho da fonte e está o mesmo tamanho. Até a hora mudou, a barrinha aumentou, mas o título não mudou. Mas enfim. Descrição de conteúdo. Você coloca uma imagem, você coloca o image view lá, se você não coloca uma descrição de conteúdo, vai ficar sublinhado, amarelo, misto e contendo description. Aí você vai lá e coloca contendo description. Toda imagem vai reclamar, o image, o image button. se você usar um app Compact image view ou um app Compact image button, ele não vai reclamar. Tem um bug aberto lá no issue track do Google, porque você tem que arrumar isso, porque o link está errado para esse caso. Nesse caso aqui, coloquei content description, então a minha imagem está na tela, quando eu usar o navegador de tela. Qualquer serviço de sensibilidade. No caso, pode ser o talkback, você vai navegar, você vai ver que ele vai falar alguma coisa. Quando a imagem é apenas ilustrativa, simples, você pode colocar lá, importante, for the accessibility, no. Ele vai ignorar. Como que é uma imagem ilustrativa? Por exemplo, tem um campo de peça hoje, aí tem um ícone de chavinha do lado. Você não precisa falar que ícone de chave, não tem informação nenhuma. É só decorativo, então você pode ignorar ele. Lembrar sempre de não indicar o estado ou o tipo de elemento no texto. Por exemplo, aqui tem um caso, se ele for clicável, por exemplo, usei uma imagem, coloquei lá um ícone e ele não clicava para fazer alguma coisa. você pode colocar lá no node info dele, que nem mostrei antes, class name, button class, dava name, beleza. Ele, para a acessibilidade, ele é um button. Ele vai entender que é um botão. Se eu utilizar o talkback, que é possível para navegar, ah, me dá o próximo controle, ele vai achar, opa, tem um botão aqui, mesmo que no CDMA ele não seja. Se desde o começo for um image button ou se for um button mesmo, vai ser naturalmente funcionar para o padrão. Se você falar que ele é um botão e não tiver, não for um botão de verdade, vai ser difícil de achar ele e vai ficar um pouco, vai ser muito confuso para as pessoas que dependem desse serviço de acessibilidade. Outro interessante caso, interessante que eu coloquei de exemplo aqui é, eu posso falar que ele é um heading. No mesmo caso anterior, posso colocar mais informações e falar que ele é um heading. Aí, nesse caso, o talkback tem a opção de navegar por títulos. Então, ele pode falar que ele é um próximo bloco da tela e vai navegar pelos headings da minha tela. Então, também é muito útil. Esse aí eu não achei como colocar sem ser pelo Node.info. Não tem pelo XML ou por código sem ser por aqui dentro. Então, quando eu preciso, eu coloco por aqui. Ah, é? Então, esse eu nem sabia. Mas, por aqui, funciona compatível para trás. Aqui tem um exemplo de um problema do contraste de cores. O de cima, ele tem um P. Esse é um print desse site, contraste checker. Ele tem várias informações. Eu só peguei um pedacinho dela, que é só o P e o F, que está com a cor, inclusive, mas está explicando ali. O de cima, está marcando que tem 10.5 do contraste ratio. Então, fica fácil de ler, digamos assim. O de baixo está 3.69. No WCAG, como a gente viu lá, para textos de até, não lembro qual tamanho, mas tamanho pequeno, ele deveria ser 4.5. Se for um texto muito grande, ele deixa ficar com 3.0, porque ele é fácil de ler, porque ele é grande. Nesse site, você consegue colocar a sua cor da fonte, a cor do seu fundo, ele vai te falar qual o ratio que está. E você vai saber se está certo ou não. Então, você pode utilizar ele, entre outros, tem vários, para saber se o seu contraste está certo ou não. Ele sempre deixa com bastante contraste para garantir que vai ser visível. Às vezes, até a gente mesmo, está em um lugar muito claro, fica ruim de ver, então, é bom ter um contraste alto sempre. A ordem de leitura do Talkback, eu sempre falo Talkback mais, torço e acessibilidade. Falo Talkback porque eu acabo utilizando mais para testar como está tudo. Sempre lê da esquerda para a direita e sempre para baixo. Então, tem uma telinha de exemplo ali, tem que ler naquela ordem ali. se por acaso eu quiser mudar a ordem, o que você teoricamente não deveria, mas se, no seu caso, para garantir a consistência e precisar mudar a ordem, se o cara ativar o RTL lá. É, então, isso ele entende. É interessante até... Ele vai saber da direita para a esquerda para o lado. Isso, ele vai saber fazer. O Talkback em 3D é suficiente para você ter um ConstantLayout com tudo fora de ordem e ele sabe quem está nessa posição da tela. Então, ele sabe quem é o primeiro elemento da tela visualmente. Eu achava que quando ele é na layout talvez ele tivesse o primeiro caso da tela está em cima, então é ele. Mas com o ConstantLayout ele fica tudo perdido, está tudo embolado no HTML, mas ele entende. Inclusive, eu tive uns bugs lá uma vez que tinha mais de um elemento que começava no primeiro elemento da tela. Um era mais para cá, mais para a direita, mas a view em si começava lá e ele lia na ordem errada. Eu nem precisei fazer uma gambiarra aqui para mudar a ordem. Foi só falar você começa a ter uma margem esquerda aqui 10dp, 2dp, 1dp e ele começou depois do outro. Então, naturalmente entendeu que é depois do outro. Mas tem um jeito que, por exemplo, você falar no HTML, accessibility, transversal, after. Nesse caso, o meu second view está tendo lido depois da terceira. Então, quando ele vai ler primeiro, a próxima vai ser a terceira, a depois vai ser a segunda. No XML, acho que é só na API 23, uma coisa assim, que foi disponibilizada. É difícil alguém ter isso aí. Então, tem como fazer também lá pelo Node.info. Fala de 7. Transversal after. Eu tentei usar também o transversal before. Estou tudo bagunçado. Eu não sei porquê. Ele não entendi que quando era antes ele pedia tudo. Sempre que eu usei o transversal after, ele funcionava. então, sempre recomendo utilizar o transversal after. Se precisar. Normalmente, a gente não precisa. Então, ele deveria dar certo, mas tem essa possibilidade. Muitas vezes, a gente precisa agrupar a leitura. Nesse exemplo aqui, tem dois textos, só que faz mais sentido ler junto do que ler separado. Por exemplo, você pode ter lá saldo, 10 reais. Em vez de falar saldo, aí próximo, leio o próximo leito, 10 reais. Quem não lê logo, saldo, 10 reais. Mas no nosso texto, eram dois textos separados e tal. Um jeito bem simples, Coloca tudo num view group só e fala que o view group é importante para accessibility. Nesse caso, eu coloquei também que ele está focusable, porque antigamente não tinha importância para accessibility. Então, algumas APIs antigas dependem mais do focusable do que o importante para accessibility. Se botar o importante e não botar focusable, a API antiga pode não entender que ele é importante. E bota um dos seus filhos lá que não é importante. Então, ele vai entender que aquilo tudo é uma coisa só e vai ler de uma vez só. Ali embaixo tem um print de como ficou a fala do TalkBack, primeiro texto, o segundo texto. Tranquilo, funciona muito bem. Aí, é meio ruim, porque você pode ficar com a hierarquia muito grande de views, então, vai ficar meio pesado para desenhar a tela. Tem um outro jeito aqui, talvez você vai numa gambiarra, talvez não, não sei. Você desenha uma view por cima dos dois elementos. Estava usando a constante ali, então, eu botei assim, começa daqui e vai até aqui. Se for um texto fixo, você pode colocar direto no XML com texto de description. Nesse caso, eu quis colocar programaticamente, porque pode ser uma coisa dinâmica. E eu seto que esse elemento é importante e focusable. Os outros falam que não são importantes em focusable. E ele vai navegar pelo instrumento virtual invisível ali, mas você vai enxergar. ajuda bastante e não aumenta a sua hierarquia de view. Dá um pouquinho mais de trabalho. Aí você vê qual é que vale mais a pena. Quando você tiver um PDF de tela, você pode utilizar na própria view, o método announce for accessibility. Você passa um texto, não faça isso, eu passei direto no código ali só para ficar visível, mas passa no strings lá, pega ele bonitinho. só toma cuidado porque ele vai parar de falar o que está falando para falar o que você mandou ele falar. Então, pode ficar meio desuspectivo ali, confuso para quem está utilizando e ficar meio perdido. Uma forma um pouco mais, bem mais elegante e mais segura é que você pode utilizar no viewCompat set accessibility live region. Você passa a sua view e ali o segundo parâmetro é o tipo que ele vai falar. Passei o polite ali, ele vai esperar acabar se falar o que está falando e vai falar o que aconteceu. O que aconteceu? A sua view mudou o estado. Ela pode ter aparecido, ela pode ter mudado o texto, então tudo que mudar ele vai avisando da tela. Por exemplo, apareceu um loading. Se o seu loading for um live region, ele vai falar opa, apareceu um loading aqui. Não apareceu um loading, mas vai falar com o texto de description dele. Se ele for carregando, vai falar carregando. Nessa forma polite. Pode também ser assertivo. Ele vai falar para tudo, fala isso aqui. Naquele caso lá do slider, que ele estava falando de porcento que ele falasse os números, eu coloquei isso aqui e falei para ele falar assertivamente. Fala um, um de dez, dois de dez. E não fala o padrão dele. E ele funcionava bem. Esse problema do slider aí é bem chatinho, eu não achei ninguém que funciona muito bem. Vários aplicativos grandes aí que tem slider para selecionar, por exemplo, um valor, financeiro, ele fala 30%. Tipo, o que é 30%? Ele não fala o valor. Então, por isso que eu fiz essa gambiarra de falar na mão o valor do slider. Falando um pouquinho de testes, a gente tem que ter alguns tipos de testes que a gente pode fazer. Os testes mais noais, a gente pode pegar o aplicativo e usar ele e entender. Liga o talkback, faz algumas coisas e vamos ver o que acontece. testes automatizados, por exemplo, a gente pode usar o Expresso e fazer ele quebrar de alguns casos lá e teste com usuários. Esse é bem interessante, mas um pouco mais difícil. Vou falar sobre isso um pouquinho mais. Teste manual. Cara, já ajuda muito você. Você utilizar o nosso aplicativo, ligar o talkback e navegar por ele. Você vai ver muita coisa que acontece de estranho lá. Eu espero que não, talvez seja feito muito certo, mas você vai conseguir saber o que está bem estranho aqui e o que pode ser feito para melhorar. Um teste muito interessante também é você pegar aquela fonte lá e aumentar no máximo. Tem uma outra configuração que é exibição. Isso aumenta no máximo também. Fica tudo muito grande. Muitas vezes acontece, já vi em muitos casos, fica tudo um por cima do outro e não dá para ler nada. Se você colocar os constantes direitinho, fica tudo bonitinho. Então, você aumenta tudo lá e vê como fica o seu aplicativo. Se estiver muito errado, você sabe o que melhorar. Para os testes de expressa, é muito legal. Você adiciona uma lib ali e você vai no seu teste e fala accessibilitycheck.enable. Tem um pequeno caso ali que você pode colocar set runchecks from rootview. O que acontece? Se você ligar o accessibilitycheck, ele vai quebrar o seu teste se tiver alguma pendência à acessibilidade. Tem alguns casos que ele valida. Ele não tem como validar tudo porque, por exemplo, ele não sabe se tiver um botão que é o mais, ele estiver lendo menos. Ele não tem como saber se faz sentido ou não. Mas ele vai saber se ele estiver sem título nenhum. Falar, cara, tem um botão aqui que eu não sei o que é. Então, vai quebrar o seu teste. Aquele set check from rootview é qualquer view action que você performar em qualquer view, ele vai saber até a root e vai validar tudo de novo. Então, você coloca ali e vai validar a sua tela inteira. Eu estava fazendo os testes aqui, no 3.2 no 3.0 não consegui fazer funcionar. No 3.1 no 3.0 funcionou. Eu botei o 3.2 ali, mas no outro funciona. Aí você fala, ah, mas quebrou meu teste porque tinha um problema na acessibilidade. Você pode colocar um set suppress em result match, você passa uma view ou alguma coisa, e fala, ah, na view está o first view ali. Se tiver quebrada, não quero no meu teste. Eu sei que está ruim, eu vou arrumar um dia ou não vou arrumar, mas não quebra o teste. E você pode passar, por exemplo, se tiver uma view lá qualquer, é só botar um match aí, ele vai passar o teste ignorando essas views. Tem uma opção também que eu nem coloquei aqui que é, não quebra o teste, só avisa. Mas aí você vai ver, porque vai estar passando o teste e você não vai nem lembrar que você tem que ver para saber se tem problema. Um teste com usuários é muito legal porque você pode, a pessoa vai utilizar da forma que a pessoa utiliza e que você não sabe como que é normalmente. Então, ela vai falar, poxa, isso aqui está errado, mas por que está errado? Por causa disso. Nossa, como que imaginar que isso aqui está errado? Nossa, aconteceu muitas vezes isso. No projeto que eu estou trabalhando, a gente teve a oportunidade de trabalhar com pessoas de teste de acessibilidade bem próximo. Então, sempre tinha pessoas que enxergavam, pessoas que não enxergavam, sempre utilizavam talkback, outras coisas, mas usavam muito talkback. Então, eu falava, está lendo isso aqui errado. Eu falava, por que? Por causa disso, Ficava meia hora conversando para entender por que a pessoa usava daquela forma e o que eu deveria fazer para ficar utilizado para aquela pessoa. Então, dessa forma, conseguimos fazer o aplicativo ficar muito mais acessível dessa forma. É muito legal fazer isso. Às vezes, é muito mais difícil porque você não tem muito contato com essas pessoas. Você pode ter algum conhecido ou um amigo e pedir para ele testar, mas, na prática, seria interessante se tivesse um teste profissional, pô, teste isso aqui da forma de acessibilidade. Mas, aí, chega lá, por exemplo, falei uma coisa pra caramba aqui. E aí, por onde que eu começo daqui? Listei aqui uns problemas muito graves que acontecem muito. Falta descrição de conteúdo, muitas pessoas ignoram aquele link lá falando que está faltando o conteúdo description e fica meio perdido. Aí, troca muito pequeno também, é meio ruim, porque, às vezes, a gente nem sabe lá, fica ruim de clicar e só quando a pessoa estiver usando lá, vai ter log, ainda vai ter relatório para saber se está bom ou não de usar e o contexto inadequado. Às vezes, deixa tudo muito colorido e tal, mas fica ruim de ler. Esse aplicativo aqui, o Acessibility Scanner, ele foi desenvolvido pelo Google e ele acha esses bugs para você e muitos outros. Basicamente, ele é um serviço de acessibilidade, tem um link ali embaixo para baixar, você baixa na Play Store, você utiliza ele, ele pinta na sua tela ali, tem várias coisas selecionadas ali e quando você clica nele, ele fala qual o problema, no terceiro print ali está lá, problema de contraste. Ele explica qual é o contraste para o problema, fala, está essa cor aqui com essa, deu tanto de contraste, precisa ser tanto. Tem um botãozinho ali, learn more, aprenda mais, entenda melhor sobre esse problema e te ajuda a achar os problemas e corrigi-los. Eu vou tentar utilizar ele aqui, na verdade, eu rodei um monte de, eu rodei um monte de cheques esses dias aí e ele está aqui, aqui estou no menu de acessibilidade do Android e ele está aqui, Accessibility Scanner. Você vem aqui, eu vou ligar, ele vai falar muitas coisas, eu vou encontrar na minha tela, vai ver a minha tela, vai ver tudo que eu estou digitando, estou fazendo, então cuidado com isso. Então cuidado, inclusive, para você instalar serviços e acessibilidade de terceiros, porque normalmente vai enxergar tudo na sua tela e pode ter coisas confidenciais, como o Thiago falou lá sobre segurança. Oi? Aí está aqui o scanner. Vamos lá, por exemplo, vou abrir aqui o relógio. Relógio é como de algumas coisas aqui, por exemplo, esses itens aqui, ele falou que pode ser não suportado, ele utilizou um item diferente dos padrões lá, de ícones e buttons e tal, mas aqui ele falou, por exemplo, ele reclamou que esse item aqui, ele está, é um switch e ele está escrito on-checked, sendo que tem mais de um deles na tela, então ele fala, opa, esse texto está igual a outro elemento da tela, como eu vou saber o que é? É legal você colocar, tipo, alarme 1, ou 1-checked, mesma coisa aqui no botão de abrir ali, que vai ser o mesmo problema. Outros problemas aqui, interessante, eu rodei, deixa eu ver onde, eu rodei aqui no, ah, não consigo ver, mas no Opinion Rewards, ele falou, não, está perfeito, não tem nenhum problema. está lendo várias coisas aí, aperta o volume para cima e para baixo, por três segundos e vai desligar. É, então, é, três toques no botão Home, se for Samsung. está meio perdido. Bom, se quiser, se quiser, eu volto aqui no menu, no slide, tem os atalhos, acessível, do AQB, que você navega, navega até chegar na configuração, usa dois dedos para fazer o scroll, para você poder conseguir, talvez, abrir notificação, clicar em configurações, e consegue desligar. aqui no Google News, por exemplo, ele reclamou do contraste aqui, tem um, tem um fundo azul, maleta, que bom isso aí, tem um fundo azul, maleta, meio clarinha, então reclamando, o context weight está 2.11, muito baixo. Aí aqui também tem um aplicativo que eu fiz, bem básico para teste, esse aqui reclamou, esse botão aqui, ele está escrito, Android Button, no context description, ele está reclamando, opa, ele é um botão, você não precisa falar com o context, porque ele é um botão, então ele vai reclamar, porque quando eu ler isso aqui, vai valer Android Button, Button, toque dois dedos para ativar, então ele funciona assim, hum, aí, esse cara aqui, deixa eu mostrar primeiro, esse cara aqui para vocês, é um, mais básico possível, um contadorzinho, tem um número ali, eu clique em mais aqui embaixo, e vai aumentando, só que, está difícil clicar aqui, está pequeno a área de toque, quando eu clico aqui, clique no botão flutuante, ele fez a análise, e falou, opa, esse elemento, não tem um label, ele vai valer, unlabd button, e o toque está muito pequeno, 24, 24, 24 DPs, por exemplo, clica a toque back aqui, eu vou baixar um pouco o volume, para não ficar muito chato, opa, 100% accessibility, seat control, 80% accessibility, pronto, está bom, aí, ele vai ali aqui, conseguiu enxergar lá embaixo, unlabd button, o pessoal que não enxerga, o que isso aqui faz? Passa para o próximo, unlabd button também, eu clico duas vezes, ele aumenta lá, mas, não está nem falando, está aumentando também, então, esse accessibility scanner, é muito útil, para você achar problemas, bem graves, eu já rodei, eu apaguei da lista aqui, mas eu rodei alguns aplicativos aqui, que tem aqui em São Paulo, Sede e tal, tinha alguns problemas graves lá, tipo, vários botões, vários botões não, sem descrição e tal, mas, dá para arrumar fácil, você roda ele, percebe muito fácil, se eu tiver tempo aqui, que eu acho que eu tenho, mais alguns minutos, eu vou mostrar aqui rapidamente, algumas coisas aqui, eu estou com um aplicativo aqui aberto, e um problema grave, que está aqui, é, quando eu aumento, eu clico duas vezes aqui, está aumentando o número, a pessoa que não enxerga, não está nem sabendo, é muito simples, essa aqui é a minha activity, eu venho aqui, viewCompat, setReceibilityLiveRegion, passa a minha view, e passa o tipo de, se é assertivo, se é polite, eu nunca lembro como eu coloco, eu clico no método aqui, eu vejo qual padrão dele aqui, que ele importa certo, aí eu coloco aqui no final, não importa, estou dando a NodeX aqui, então é desse cara aqui, e ele vai falar o que que é, se tudo der certo, ele vai rodar muito rápido, sim, rodou rápido, e eu vou conseguir mostrar para vocês agora, e está rodando um teste, desculpa, por isso que foi rápido, está explicado, estava dando um teste por último, já rodou né, ó, cliquei aqui, não foi o que? está mostrado, ops, rodou aqui, estou aqui no botão de mais, cliquei duas vezes, dois, três, quatro, ele vai lendo, aqui não leve o is, então toda vez que ele mudar, ele vai falar o que está sendo mudado, então já ajuda muito, quero, resolver muitos problemas que a gente pode ter, eu usei muito isso, e é bem simples, falando nos testes, eu fiz um teste, o mais básico possível aqui, só teste, se eu clicar no performar um clique aqui, ele muda para dois, aí eu vou rodar esse teste, é um teste de expresso, não vou nem mostrar a tela, porque ele só abriu e fechou, o teste passou, só que se eu vim aqui, e botar esse cara aqui, eu botei before class, eu vou rodar para todos os testes, você pode colocar no rule lá, que ele vai rodar para todos os testes, padrão lá de sempre, e se eu rodar de novo, você vai ver o que vai acontecer, o teste quebrou, porque o teste quebrou, se eu não mudei nada na tela, esse log está meio grande aqui, mas ele diz aqui, tem quatro erros de acessibilidade, logo embaixo tem quatro views aqui, e para duas delas ele falou, views missing, speakable, ou seja, ele não está falando o que ele está falando, e o view, e o de cima, ele está menor do que o tamanho mínimo recomendado, ele está falando que está 24x24, e deveria ser 48x48, não vou corrigir aqui agora, mas é muito simples, só você aumentar, coloca o Content Description lá, pode ser na, aqui no caso, pode ser no XML, você vem aqui, coloca o Content Description, você pode ir lá no código, você coloca o Content Description, você aumenta o tamanho dele aqui, coloca um Padding, vai aumentar, você aumentar o ícone, e vai resolver. Bom, no caso, você falou que não queria quebrar o teste, que você colocava ali, uma condição, e ele passava, sim, vamos ver se funciona aqui, vamos lá, set, eu não lembro qual que é, ixi, surprise do to match, matches, matches, matches you, eu acho que eu não importei o contrib do Express, deixa eu ver, se eu não importar, ele não vai estar aqui, eu importei só o accessibility, então eu não vou ter esse método aqui agora, mas se você colocar lá aquele, dessa forma aqui, você pode passar o ID da view que está quebrando, que ele não vai quebrar, naquele caso, se eu passar o ID, vai tirar dois testes de cara, vai tirar dois derros de cara, porque cada view está quebrando duas vezes, mas é basicamente isso, eu coloquei só o accessibility, que é o que tem o accessibility checks, mas esse matches view aqui, não está no accessibility, está em outra lib do Express, então por isso que não estava ali, vou poder mostrar mais coisas aqui, mas posso seguir por aqui, basicamente uma mensagenzinha aqui é, não deixe para a última hora, sabe como você faz quando você não faz teste, você vai lá e pretende testar tudo, dá maior trabalho, dá maior dor de cabeça, e fica, te atrapalha durante o desenvolvimento, então não deixe para a última hora, faz desde o começo, vai ser muito simples, muito fácil, e vai ser muito mais acessível para todo mundo, mas também não deixe de fazer, nossa, tipo, dá muito trabalho, não sei o que, cara, faz dois pouquinhos, coloca, roda o accessibility scan, você vai ver talvez esteja faltando, esteja tamanho ruim de clicar, esteja faltando, o conteúdo description, o contraste, vai coisindo aos pouquinhos lá, se for do começo, melhor ainda, começou um projeto novo, já vai fazendo desde o começo, é bem simples de fazer, vai funcionar muito bem, e tem uma palavra chave aqui, que é empatia, basicamente, a gente ignora, esquece, não faz, porque a gente fala, poxa, quem vai utilizar meu aplicativo, tipo, pessoa cega, pessoa que não sabe, não tem como clicar na tela, vou usar com switch, uma coisa assim, mas as pessoas estão por aí, estão no nosso dia a dia, como você viu, é uma personagem muito alta, e como vocês viram também, é muito simples fazer, eu não fazia muita coisa, porque, sei lá, não sabia que era importante, não tinha empatia, não conhecia essas pessoas, nunca vi utilizando, mas tem muita gente que utiliza, faz a mesma coisa que a gente, pede aplicativo de transporte, pede comida, faz compra online, e, como a gente tem, são pessoas de várias empresas aqui, se a gente fizer todo mundo final um pouquinho, vai fazer a vida de todo mundo mais fácil, até da gente mesmo, quando a gente tiver com aquelas, dificuldades situacionais, temporárias, então, tem um monte de link aqui, muito interessante, alguns deles são, tem artigos aqui do Medium, do Android ABR, é bem legal, tem outros aqui, tem o material todo que eu utilizei, e, é isso, muito obrigado, e, perguntas, está aqui, os links estão aqui, essa palestra, falta uma pequenação do link, mas o link é mais fácil, clicar na palestra, quando eu disponibilizar o vídeo lá, vou mandar também no Slack, lá, a palestra, então, é fácil, você pode clicar nele, e rever o material, perguntas? Como desligar o TalkBack? Mas, é tipo assim, por exemplo, eu rodei o, subdescaneiro no aplicativo, que eu fiquei desenvolvendo, há um tempo, e, está cagado, mas, por exemplo, tem coisa de falar, não tem o contraste, e está com o contraste ruim, vai ter que convencer o designer, isso, que, tipo, isso aqui não está legal, vai ter que mudar as cores da empresa, na verdade, o contraste, é um problema muito grave, que no projeto que eu estou também, as cores, não são muito agradáveis, é difícil conseguir o contraste bom, sem, é, ficar muito estranho, visualmente, esse Slack, por exemplo, ele tinha algumas cores na paleta, que ele não dava contraste, então, eu tive que mudar, para alguma coisa que ela deixava um pouco mais escuro, para a letra ficar um pouco mais, a letra branca, ficar com contraste suficiente, o contraste é um problema meio grave, você vê muito o aplicativo, aquele que eu odeio, esse aqui embaixo do Google, ele reclamou de contraste, porque, cara, é a cor dele, e vai ficar essa cor aqui, atrapalha a vida de muita gente, às vezes, normalmente, não é um alado muito impeditivo, porque se o contraste não estiver muito baixo, ah, é 4.5, você vai 4.3, cara, está meio ruim de ler, tem a recomendação de 4.5, quanto mais, melhor, às vezes, eu tenho dificuldade de usar o celular no sol, e, tipo, não estou enxergando o que está lá, tem que aumentar o brilho no máximo, tentar enxergar o que está lá, então, é um problema um pouco mais grave, você tem que conversar com o design, esse problema, normalmente, não é nosso, é o design, faz tudo com 4.5 de contraste, e só pega e aplica, mas, os outros problemas são normalmente mais fáceis, e faz mais diferença, normalmente, porque, por exemplo, contraste meio, um pouco baixo, impede muita gente, um pouco baixo, talvez você consiga utilizar o aplicativo, agora, se a pessoa usa Talkback, ou qualquer outro serviço, e você fica lendo, botão sem título, sem rótulo, e aí, o que eu faço ali? Aí, fica muito mais impeditivo, entendeu? Mesmo existindo uma lei, a galera, meio que esquece da lei, Exatamente, tem uma lei de inscribilidade, teoricamente, a pessoa que não consegue utilizar, pode processar, e pode ganhar, porque, ah, não conseguiu acessar o aplicativo, porque o botão não fala o que ele faz, não consigo fazer nada no aplicativo, vai abrir um processo, vai processar a empresa, normalmente vai ganhar, e, aí, mesmo assim, as pessoas não fazem, mas se... Agora você está falando a língua do pessoal, do produto, não, você não coloca o dinheiro, você não coloca a inscribilidade, agora, não é o momento, eu nunca achei, por exemplo, um resumo de quantas pessoas ganham, ou não ganham, mas, normalmente ganham, e devem perder muito dinheiro, as empresas com isso. Malone, uma vez que eu habilitei o Talkback no emulador, ele travou? Depende da máquina, o modelo é meio pesado, Essa máquina aqui é o Windows, eu abro no emulador, aqui ele trava, nem Talkback, nem nada. Mas, por exemplo, o Talkback, ele não vem no, normalmente não vem no emulador, toda vez que eu tenho que estar lá, eu tenho que ir no APK, e picar em meio rolar, pega o APK, só arrasta e larga no emulador que ele instala, e consegue habilitar. Mas, é mais fácil testar na mão, porque tem que ficar arrastando, às vezes é ruim de fazer os movimentos certos, Talkback, se puder testar no device físico é melhor, mas deve estar no emulador também. Assim, eu utilizo no emulador já, só que assim, o emulador normalmente estava por outros motivos. Mais alguma? Bom, qualquer coisa, vocês, tem meu contato aqui, estou no ADBR, tem outras redes sociais aqui, e estou sempre por eles no Meetups. Então é isso, gente, muito obrigado. Aplausos